Você vai ver agora que um casal lá de Londrina tem feito maior sucesso por conta da sua produção diferenciada de uvas. A fruta saborosa 100% livre de agrotóxicos é ofertada de forma direta aos consumidores que podem visitar a fazenda e colher os cachos eles próprios. Pois é, a repórter Daniela Calçavara foi até a propriedade conferir o que essa plantação tem de tão especial. Vamos lá com a Dani. A colheita da uva niágara começou em novembro e vai até o final de janeiro. Dos 18 mil metros quadrados ocupados pelas parreiras na zona rural de Londrina, 6 mil já contam com a cobertura que protege as plantas. Por causa da lona plástica, o cultivo aqui é feito sem aplicação de agrotóxicos. A diferença é que como a folha não tem contato com a umidade e com a chuva, então não tem o risco de dar o fungo, que prejudica a folha e depois a uva também. Então não tendo esse contato com a água, não precisa passar agrotóxico nela. Agora nessa, mesmo na que está sem a cobertura, foram poucas as aplicações nessa sábado? Foram poucas, devido ao clima estar mais seco. Eu só fiz duas aplicações em agosto, no início da brotação. E depois eu só trabalhei com a adubação foliar, que é a base de melastro de cana e açúcar mascavo. Quer dizer, essa é a diferença aí, para você ter uma qualidade, também um momento de colher na hora certa. Isso também ajuda, né? Porque quanto menos agrotóxico, melhor para a pessoa que vai consumir, né? Como é cultivada sem aplicação de veneno, essa uva aqui, olha só, ela pode ser colhida e consumida imediatamente, sem medo nenhum. E é uma delícia. Ela só não é considerada orgânica por causa do tipo de adubo que é utilizado aqui. Não dá para chamar de orgânica porque ainda eu uso adubação química, né? Então não pode ser classificada como orgânica a uva. Mas não vai aquele veneno tradicional em cima da fruta, digamos assim? Isso, não vai aquele veneno na fruta, né? Ela fica mais limpa, no caso do agrotóxico, né? Só que a adubação, eu continuo colocando adubação química mesmo assim. Durante o ano, o casal que veio do Rio Grande do Sul para o Paraná, há sete anos, trabalha praticamente sozinho. Mas na época da colheita, mais gente da família vai para o Parreiral. Esta é a terceira safra produzida nesta propriedade. A expectativa é colher 7 mil quilos de fruta, o dobro do resultado obtido no ano passado. As uvas que não são vendidas in natura, são usadas na fabricação de sucos, geleias, licores e até vinagre. E tem uma coisa que faz toda a diferença na qualidade final. A uva só é colhida quando já está no ponto ideal. Madura e saborosa, ela é vendida direto ao consumidor, por isso tem que ser fresca. As frutas são pesadas, embaladas na propriedade mesmo. Aliás, dá até para escolher os cachos que se quer levar para casa. A gente colhe, depois a gente pesa, a gente embala ela e a pessoa chega aí, aí já está embaladinha na caixinha de um quilo. Ou se a pessoa preferir colher também, ela pode vir colher, depois a gente pesa e ela leva uma uva fresquinha do dia. A gente fica feliz, né? Porque a pessoa chega aqui, nunca viu um Parreiral e fica animada em ver e tirar foto. É gostoso. Vai lá e escolhe o que era aquele e aquele cara. É, isso aí, escolhe, ó, vou querer esse cacho, aí ela vai e corta já, a gente dá a tesourinha, a pessoa vai e corta o cachinho. Faz toda a diferença, assim, né? Você vê de onde está saindo aquela fruta. Faz toda a diferença, com certeza. Ela vê de onde está vindo a fruta que ela vai levar para casa. Faz toda a diferença, com certeza. Legenda Adriana Zanotto